Oi galerinha do Youtube, tudo bem? Eu sou a Laura e hoje eu vou contar a história da Chopeuzinho Vermelho Oi galerinha do Youtube, tudo bem? E hoje eu vou contar a história da Chopeuzinho Vermelho Olha aqui Isso aqui, se vocês fizeram dúvida, aqui você aperta pra gravar, né? Aqui Oi galera, deixa o like, se inscreve no canal Aí aqui, ó Mas tá, agora não tá ficando, ok, tá sem pia Aí, vamos começar a contar a história Era uma vez, Chopeuzinho Vermelho vivia da floresta, muito perto do bosque O Lu, a Chopeuzinho, pra levar a cestinha de doce pra vovó Aí ela foi, mas ela não ligou pra sua mãe e foi pelo caminho da floresta Depois Aí a vovózinha falou Quem é? Aí o lobo falou Eu vou pegar você Aí Prendeu a vovózinha do Aymário Aí ele pegou a camisola, pegou a toca da vovó, pegou o óculos da vovó e se transformou da vovó Só ficou o nariz, a orelha, a boca, né? Aí Chopeuzinho Vermelho, voltando, indo, né? Indo pra a casa da sua avó Toque, toque, toque Aí ela fala Quem é? Aí, Chopeuzinho Vermelho, o que você faz por aqui? Vovó, eu vim trazer a cesta de doce pra você Que nariz enorme, vovó Pra que cheira melhor Que mão enorme, vovó Pra que penga melhor Que nariz gigante Pra que cheira melhor Que orelha gigante Pra que cheira melhor Pra ouvir uma melhói Aí Que boca Que boca gigante, vovó Pra te comer melhor Aí Chapeuzinho Vermelho Correu, correu Tentou chamar o caçador Caçador, caçador, caçador Aí o caçador veio Ele fez o lobo se assustar Né? A vovó e o Chopeuzinho Ficaram muito felizes E é isso É a minha historinha de hoje Sempre eu vou continuar brincando Lendo com você Tá bom? Beijo Tchau Não esquece de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Beijo Tchau 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 Tchau